Música 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 Bensal aqui é Drax, sejam bem vindos a mais um vídeo galera Dessa vez eu to aqui no... Ah, acho que... Não, tirei dois screenshots É... To aqui galera no MC Headshot, beleza? Eu consegui matar um cara Um só também Ah, eu entrei no servo agora Agora E... Ai que travada Esse é... Esse servo é um pouco difícil Até para aprender Eu achei, assim para você entender O que é que você tem que fazer e tal Então... Aqui é a MP5 Que são filé Para comer mesmo Que são filé Para comer mesmo Aqui são filé Para comer mesmo Aqui são filé Para comer mesmo Ah, não quero comer, beleza Aqui são granadas Que eu não sei como é que usa assim Ou eu to bugado? Não Por que eu não posso comer? Por que eu não posso comer? Ah Ui E aqui é... E aqui é... É tipo assim... Headshot On Kill Tá ligado? Cê... Mata... O... Deixa eu ver... Chega perto... Eu sou o time vermelho Deixa eu chegar perto do cara do time azul Só preciso dar um tiro nele Aqui, vem 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 Ai, não Matei, matei Corre agora Corre, corre, corre Não Ah, não Isso tem... Ai, matei Ah, não Mais... Humilation Corre Não Não Corre Corre, velho Aí Volta pra minha base Volta pra minha base Calma, 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 calma Calma Que baú Será que tem alguma coisa aqui? Não Vamo mais... Vamo pra lá Deixa eu ver se eu consigo comer agora Ué Uou Quem bateu? Cê Tô coisando Tão coisando Tão coisando Tão coisando Ah, não Não sei Tchou Quanto Tô com medo É Eu não posso ter Ahn É medo Ai Bora Vou tentar matar outro Ali eu não sei o que Ah, ali é Tipo bala Sei lá Tó 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 Vem Matei Altário Cadê o outro? Cadê o outro? Nossa, aqui é muito cabuloso, velho Na moral Uuuu Não, 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 não Iaaah Ha, 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 ha Matei Costinha, mas foi Caralho Opa, não Ouuu 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 Caralho Ouuu Caralho Ouuu 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 Não sei se aqui tem um tipo de tipo Tipo Como ali tem MP5 Bullets É tipo quando tem no No outro server Assim, quantos eu matei E morri e tal Só ainda não sei que eu acabei de entrar no servidor, beleza Ouuu 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 Peguei Peguei Por que que eu não peguei e tentei Ah Sumiu Nossa Ah, beleza Vamo... Ah, tem no T aqui mais Pega 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 Ah, não quer pegar Beleza Vamo matar outra Aqui, aqui, aqui Matei, matei Ah, moleque Aqui Tô ligado Mas Eu sei que tá vendo meu caralho dentro Por que eu tô falando sozinho? Ouuu Vou pegar por trás Yeah Já foi um Agora Eita travadinha Já foi outro Matei Do boquinho Uooooo Eu não sei jogar granada Eiii Matei Matei Ai 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 E morri Vamo lá Matar mais Matou mais Éaaaaaaa Cadê isso cara? Tem uma em cima, tu ligado? Como que joga granada, véi? Tem cara que... Ah, mas é do meu time, como que joga granada? Assim não é, assim não é. Assim não é. Assim não é. Assim como que joga? Depois eu vou pesquisar. Deixa eu pular aqui. Morre. Ah, perdi coração. Vamos lá, vamos atacar. Vamos atacar. Olha os caras ali com os caras aqui. Morreu! Caralho! Os caras tão jogando... Ahn... Ah, rapaz. É mesmo, ó. Aqueles fogozinhos são caras invisíveis. Tipo, deve ser VIPs. Algum coisa... Alguma coisa assim, porque... Uma vez eu ataquei ele matou, cara. Aqui, ó. Tá vendo, cara? Acabei de matar o outro. Tá vendo? Tá vendo o que eu disse? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vou matar, vou matar, vou matar. Ah, não, 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 não. Essa bagaça não, essa bagaça não. Essa bagaça não. Ah, morri. Que isso? Morri. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou trazer esse Com certeza mais vídeos Nesse servidor, beleza Do MC Headshot Vou deixar o IP aí na descrição Beleza, galera Se você quiser entrar Ele é só para a original, beleza Se você gostou do vídeo Dê um like aí, beleza E se você gostou do vídeo Dê um favorito aí pra ajudar na divulgação Do vídeo e do canal E se você não for inscrito, se inscreva Valeu, até a próxima